Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Está zerando os limites da galera, é, os seus clientes estão acordando com limites zerados. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Bem gente, aqui no canal os inscritos vêm comentando embaixo dos vídeos, vêm falando através dos e-mails que vão me enviando, né? Referente que o C6 Bank vem reduzindo o limite, zerando realmente o limite dos seus clientes que não estão movimentando suas contas. Isso porque o cliente que não usa o cartão, né? Por algum período, o banco, ele vê que o cliente não tem interesse em usar a conta, o limite está parado lá, eles vão tirar desse cliente A e levar para o cliente B que precisa do limite. É como se fosse um carrossel. Eu tiro desse cliente, levo para esse. Se esse também que recebeu o limite não usar o cartão em um período de três meses, eu tiro dele e devolvo para outro cliente que esteja necessitando. E assim começa então o giro dos limites dos cartões de crédito. Uma porque o banco, ele não tem aí recurso suficiente para manter para 100% dos seus clientes limite em todas as contas. E aí começa então a ter esse giro no caso de limite de um para o outro, tá? A revista digital, falando de viagem, publicou uma nota referente ao assunto. Vamos a ela então. C6 Bank zera limite de crédito de quem não utiliza o cartão de crédito e o limite em conta. O C6 Bank é um novo banco digital que não tem agências físicas. A empresa nasceu com o propósito de ser totalmente digital, sem burocracia, sem filas e sem complicação. O C é de carbono e 6 é seu número átomo. Você pode abrir sua conta e não há mais necessidade de convite. O banco foi fundado por Marcelo Kallin, Leandro Torres e Carlos Fonseca, todos vindos do BTG Pactual. Então vamos direto ao assunto do cartão. Vários clientes têm crédito no cartão de crédito e o limite em conta. receberam comunicado do banco sobre a redução de limite para zero. O motivo alegado é que, como o cliente não usa, estão diminuindo e sugerem que o cliente passe a movimentar a conta para que seja realizado uma reanálise de crédito para futuramente ser oferecido novamente limite para esses clientes. Então vamos pegar o caso do Guilherme, que mandou para a revista. Até o momento, você não usou o limite disponível no seu cartão de crédito. Com isso, o seu limite foi reduzido para zero, de acordo com o seu perfil de uso, para aumentar as chances de uma nova análise de perfil, movimento de sua conta C6. O segundo é o Diego. Até o momento, você não usou os limites de crédito disponível para você. Com isso, todos os seus limites foram reduzidos, de acordo com o seu perfil de uso para limite de conta zerado, limite de crédito zerado. Para aumentar as chances de uma nova análise de perfil, movimento de sua conta C6. Assim a gente entende mais sobre o seu perfil. Então, esses clientes mandaram para a revista, a revista publicou e eu estou passando para vocês. No entanto, outros clientes aqui no canal também vêm questionando. Isso nas lives, nos vídeos embaixo da nossa comunidade e também nos e-mails que a gente recebe diariamente referente à conta do C6 Bank. Portanto, o C6 Bank começou a onda de reduzir limites, como já vem sendo feito pelos grandes bancos, pelas fintechs, faltava o C6 Bank. Apareceu. Todos os outros bancos fazem isso. Bloqueia a conta, bloqueia cartão, desinteresse comercial e agora reduzindo o limite da galera em massa, no caso do C6 Bank. É uma pena que o C6 Bank foi por esse lado. É uma pena que o C6 Bank agiu por esse lado. Uma porque se o cliente com o limite na conta não usava, imagina tirando o limite dele. jamais irá usar novamente. É um tiro no pé que o C6 Bank está dando no seu próprio banco. Agindo dessa forma, tirando o limite da galera, jamais um cliente que perdeu o limite vai voltar a movimentar sabendo que pode ou não ter o limite de volta. Se com o limite ele não usava, imagina sem limite. Ou seja, perdeu esse cliente. Perdeu esse cliente literalmente. Tá bom? Trazendo para vocês essas notas para que vocês saibam o que está acontecendo também com o mundo de cartões e bancos. Agora o C6 Bank. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Um abraço de hoje vai para o sol aí de Uberlândia, Minas Gerais. Um grande abraço. O pessoal de Ribeirão Preto ligados no canal. O pessoal de Uberaba, próximo de Ribeirão Preto. Um abraço para vocês também. E Tuiutaba. Um abraço para vocês de Minas. Passos de Minas. Varginha. É. Um abração para todos vocês aí, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.